A chance de gravidez em casa é menor a 10%. Está entre 7% e 9% quando você tem 40 anos. Então, cada mês, se a gente tem 100 mulheres, só 7 e 9 vão engravidar. E existe também uma taxa de abortamento de quase 20 a 25%. Mais ou menos 20%. Então, dessas 100 que engravidaram 9, vai ter um par aí também que não vai chegar até o final. Infelizmente, a idade, isso que você estava dizendo, de que até como médica, você estava adiando um pouco isso, mas, graças a Deus, o ambiente falava para você adiar e você foi procurar ajuda. E aí eu falei, olha, eu tenho uma chance pequena, eu estou há bastante tempo tentando, daquele aborto, do dia que eu tive o aborto até o dia que eu decidi ir ao especialista, já tinha passado mais de um ano. E eu não tinha engravidado. E a recomendação são 6 meses. 6 meses. De tentativa. E isso você sabia também. Mas os seus vídeos me ajudavam a reescutar isso várias vezes. A parte boa de deixar gravado é que a gente pode escutar, reescutar e escutar de novo. E eu escutei várias vezes os seus vídeos. E até que eu fiz, o meu marido se convencer e fomos lá para fazer a fertilização. E aí eu consegui 3 óculos que viraram 3 embriões. Mas esses 3 embriões não chegaram até o quinto dia de vida no laboratório. Que lá é o blastocista que a gente chama. É. E só um deles conseguiu chegar no D6. Então ele já era um pouquinho mais devagar, né? Mas enfim, ele estava lá, estava vivo. E foi uma alegria. E aí a gente foi fazer o estudo dele. Porque depois dos 40 anos, eu já... 41. Aí eu já tinha 41. E depois dos 40 anos, a chance de eu ter um único embrião. E ele ainda ser euplóide. Com um ciclo que eu só consegui 3 embriões, a chance dele ser euplóide era menor que 5%. Para ser matemática aí, eu fiz a conta na época, a chance, a minha chance de ter 3 embriões era de 1,9. Quando a gente tem... Isto, quando a gente vê desde o começo... Mas eu sempre falo para as pessoas, duas coisas importantes. Nessa época, a gente não se conhecia ainda. Você me conhecia pelos vídeos, mas não, a gente estava lá em São Paulo fazendo tratamento, né? Não tinha ido para Campinas. Depois você vai contar mais a história. Mas quando você começa as chances, realmente, você diz, olha, com 10 óvulos, temos mais chances. Isso, quando você vai para 3 óvulos, é aí onde fez teu cálculo. Mas quando a gente chega a ter o blastocisto, aí o blastocisto já... Aí você já passou tantas etapas importantíssimas que esse blastocisto tem um significado totalmente diferente em chances de ele ser normal e ter uma chance de gravidez. Já não fica 1, 2, 3, 5%. Ele já vai... Já aumenta. Já aumenta muito mais, né? E aí, bom, e aí chegou lá o blastocisto. Aí fizemos um estudo genético e ele era eoploide. Então, quer dizer, era um embrião normal. E aí a gente implantou. Era um menino. E eu tinha até nome para o menino. Era o Francisco. E ele veio... E aí eu fiz um teste em casa de gravidez. O teste era positivo. Achei que evoluí, né? Porque ele era um embrião eoploide. Depois eu fiz um exame laboratorial e o exame laboratorial mostrava que a evolução não ia ser muito boa. Mas ele deu positivo. Deu positivo, mas deu um positivo tão triste. Deu um positivo tão baixinho. Você me comentou, e ele era menor a 10. Eu queria dizer que teve realmente uma implantação. Ele até deu. Você comentou já em outra oportunidade que até fez um teste de gravidez. Eu te mandei dançar. Eu me lembro que no dia que eu peguei o resultado eu te mandei mensagem pelo Instagram. Eu escrevi, Doutor Júlio, eu fiz um beta-HCG e tá, menos de 10. Isso é normal? Isso não é? O que que aconteceu? Eu respondi? Você me respondeu. Respondeu. Aí você me respondeu assim, Valéria, quando dá positivo? Ele não vai do 10 para o 20. Quando dá positivo, ele dá positivo. Mas escolhe um beta-HCG para fazer um controle dessa evolução. Você tava fazendo o tratamento, o Leandro Antônio fez o teste de farmácia e deu positivo. E deu positivo. E aí que você me mandou mensagem. Não, aí deu positivo. Ok. Aí eu fui lá e fiz um exame de beta-HCG no laboratório. Aí veio menos de 10. Só que era mais do que o limite de referência. Aí eu te mandei mensagem. Era um feriado. E eu não consegui falar com a minha médica aqui em São Paulo. Eu disse, meu Deus, e agora? E era feriado. E a médica deixou um contato para falar com a enfermeira. A enfermeira mandou mensagem. Olha, eu vou passar para a médica. Quando ela responder, eu te dou a resposta. Aí eu falei, doutor Júlio, pelo amor de Deus, me ajude. E aí o senhor me respondeu, nós vamos repetir esse exame para saber se vai evoluir. Mas quando vem positivo, geralmente é maior do que 25. E aí eu repeti e não tinha evoluído. Não tinha aumentado o valor do beta-HCG. Portanto, seria uma gravidez química. Que é aquela que ele implanta, o embrião implanta, mas não se desenvolve. E foi muito no início. Então não tinha nem imagem. Não tinha nada. E tudo isto foi, depois de você ter emagrecido, com uma boa alimentação, com uma FIVI, sim, tinha poucos óvulos. É importantíssima a mensagem de ainda com três óvulos, ainda, os 41 tinham 40? É, tinha feito 41. Tinha feito 41 anos, conseguiu o embrião eoploide. Mas o que eu sempre falo também é, olha, o embrião, além dele ter a informação correta, ele precisa de mais duas coisas. Uma, que a casinha, ou seja, o útero, ele esteja bom também, que provavelmente estava bom, mas também tem o que é a energia dele. Que é uma maneira de dizer como funciona todas as estruturas, como que essa informação pode ser... Como a mitocôndria está lá dentro, né? Como a mitocôndria está lá dentro trabalhando. Como que a mitocôndria, esse potencial que ele tem, vai funcionar? Então, às vezes, não é só a informação. Eu tenho... E é por isto que os embriões eoploides, são aqueles que fizeram biopsissão normais, eles têm uma taxa de gravidez de 50%, 60%. E aquele 40% que não evolui, tem muito a ver com isto. Com a energia, às vezes, também, com a parte da casinha, receptividade endometrial, outras coisas que nossos pacientes, ou que nossas amigas aqui, que nos seguem, sempre perguntam. Mas a energia do embrião é tão importante como a informação. Então, informação boa, mas energia. Então, esse negativo, ou essa gestação química, pela idade, a gente vê também que os embriões podem não ter uma evolução tanto como a gente espera. Né?